A Controladoria-Geral da União conseguiu junto ao Supremo Tribunal Federal uma liminar que garante ao governo o direito de fechar acordos de leniência. Os acordos servem para assegurar que os casos de corrupção envolvendo empresas com contratos com a União sejam investigados, mas obras e projetos não fiquem parados, comprometendo os empregos relacionados a essas obras. Os acordos de leniência já vinham sendo conduzidos no âmbito da CGU e continuarão sendo conduzidos da mesma forma. A única mudança é que a lei prevê que eles devam ser encaminhados para análise do TCU ao final, após celebrados. E o TCU tinha um entendimento de que deveria fazer esse acompanhamento no curso dos acordos. Então, a decisão do STF simplesmente reafirmou que está previsto na legislação dos acordos.